Mentira, eu perguntei um monte de coisa que eu sabia em comum era você, mas não era eu Porque os caras sabem, pesquisam, sabem o nome do pai, da mãe, do filho, da galera Mas só dura quando eles estão Quando eles estão, as pessoas sabem que é mentira, mas o pior são os que fazem bem tempo Esse cara do Orkut ficou há 6 anos Sem ninguém saber, todo mundo mexeu no canal Seis anos Mas eu nem falava nada, porque o cara era tão legal E era tão cruel assim, mas eu não fechei Tem um cara lá famoso, lá no Twitter Ele foi campeão Ele assumiu o personagem É, porque esse cara Era um carinho do homem, bacana, responsável Nunca falou bobagem, eu não sei, ele estava fazendo O senhor achava assim, quando eu cruzava alguém na rua Achava que era... E vinha com papo Quando é que você vai reabrir aquele papo O que você está falando? Aquele que você botou lá no Orkut O que o companheiro falou? É engraçado o cara ser extraído, né? É sacanagem porque... Com fã, com a pessoa que gosta Porque o cara acha que você não está Menos mal não é comigo, né? A sacanagem não é comigo Acho que é com quem está acessando, né? O cara fica de bobo, né? A pessoa não está, isso é feio, né? Mas pra mim, era uma forma até de... Estar se passando um pouco simpático Você achava que o cara era simpático Você achava que o cara era simpático Se não for, mas ele descobre Quando a pessoa começa a fazer o meu pai O cara descobre que é bom dia Os que seguram são os caras que são muito sérios É O cara manda bem, né? É Ele acabou de testar Ele acabou de testar Ele é o pior O que era ele? Ele assumiu o personagem de qualquer Agora ele assumiu quem ele é Ele virou um personagem também Então o cara é todo mais príquitinho Mas já virou a famosa O cara tem mais seguidor Que boa parte da galera é roubada Eu não sei o cara nem sei como é que funciona esse Twitter Ah, não, tem um mistério lá Se escreve Escreve um tipo de cartel Eu acho que o 40 Mas tem outras Tipo, a gente fala hoje em dia, né? Tipo, a gente tem que ser feita Algumas internações O que falam com o pessoal sobre o canal E o pessoal que se segue, né? O pessoal interessado Até mesmo A agência Ou galera de Entendi É Fica seguindo pra saber o que você tá fazendo Mas você tá comunicando as coisas que você tá fazendo O Luciano tem Hulk, né? Ele é o mais fino Ele é o mais bonito humano, né? Um milhão, ó Um milhão, então Um milhão, então Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão A galera vai comentando Esse é o teu? Isso É tipo, aí fica todos os diálogos abertos Fica, fica todo pra todo mundo ver Tem a parte da primeira parte da conversão Como é que é a primeira parte? Eu não conheço os caras Eu não tô contra dos e-mails que eu tenho que responder Aqui são de todos os perfis As pessoas não é qualquer assunto Não, mas aí tem o outro E só as pessoas conseguem A impressão do meu amigo É, bate-papo de um Ah, legal isso, né? É O negócio do Twitter é recente isso Mas uma hora pra outra virou uma febre, né? Eu não tenho tempo pra A gente fez bombar com esse negócio de celebridade mesmo Que só queria seguir as pessoas famosas E aí